E mesmo sem um plano de educação, o ano letivo 2016 iniciou hoje nas escolas da rede municipal de ensino de Natal. Lápis e papel na mão, é hora de dar início a mais um ano de aulas. As crianças dessa escola já começaram com as atividades. O mesmo aconteceu nas outras 144 instituições de ensino municipais. Os colégios tiveram trabalho para preparar tudo a tempo. Eu acho que as escolas se prepararam como sempre, fizeram planejamento pedagógico, fizemos uma jornada do dia 3 ao dia 5. Depois as escolas tiveram dois outros dias para fazer todo o planejamento com suas equipes. Felizmente, mesmo com a crise financeira terrível que assola o país, nós conseguimos repassar dinheiro do município para as escolas no final do ano para que elas começassem o ano com certa tranquilidade. Para a secretária, um atraso na votação do plano municipal de educação pode trazer prejuízos tanto para os estudantes como também para os professores. Eu tenho que buscar no plano municipal de educação o diagnóstico e as metas para inserir no par. Em não existindo o plano, eu não tenho como citar, se não existe a lei, eu não tenho como citar as metas deste plano. Por isso a gente espera que hoje encerrem essa votação. Mas a infraestrutura das escolas ainda é deficiente e falta acompanhamento dos estudantes com necessidades especiais. Tem alguns problemas estruturais que atrapalham muito a aula. Por exemplo, nós temos nas salas poucos ventiladores e tem salas que não tem nenhum ventilador. E temos outros problemas que atrapalham muito a questão da aprendizagem dos alunos, que é alguns alunos que tem problemas especiais e que não tem o diagnóstico. Como vimos aí na matéria, o ano letivo da rede municipal já foi iniciado nesta segunda-feira, mas os professores aprovaram hoje à tarde em assembleia um indicativo de greve. De acordo com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, as principais reivindicações são o reajuste e reposição salarial. Eles informam ainda que os profissionais irão aguardar até sexta-feira. Caso não haja negociação, já a partir da próxima segunda-feira, dia 22, as aulas estarão suspensas.